Fala pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Roberto na área, começando mais um vídeo aqui no canal. Vamos fazer um vídeo aqui, tentar fazer rápido, não vou fazer carga muito longa, porque eu quero apresentar para vocês o novo caminhão do Eurotrux Simulator 2. É a DAF 2021. Está aqui o novo caminhão do Eurotrux Simulator 2, já está disponível. É a DAF 2021 XG+, é o nome desse caminhão. DAF 2021 XG+, porque a versão XG+, é a cabine mais top. E a XG é a cabine mais cima. Então o trem passando ali atrás. E é isso gente, então vou fazer uma carguinha aqui. Vou tentar fazer uma carga rápida aqui com o reboque que eu comprei. Essa DAF só vem 4x2. Ela vem 4x2, a versão do chassi dela é 4x2 extra tanque. Ou seja, o tanque dela é grande e dá para rodar bem com ela. Não sei se ela vai vir em outro chassi, mas primeiramente está vindo só com 4x2 extra. Está certo? Ela vai ficar bonitinha, né? Ela leva um pouquinho a frente da Scania, leva. Então está aqui. Ela está aqui, o motor é de 530 cavalos, está o mesmo das outras DAFs. Da XF-105 e da XF normal. Só que essa é a XG. Ou seja, é uma versão mais nova da XF. A XF é a DAF antiga. Agora a gente poderia chamar de DAF antiga. A XF é a DAF antiga e a XG é a DAF atual 2021. Está certo? Vou mostrar aqui ela para vocês por fora. Já está mostrado aqui. Estou com o reboque engatado. Então está aqui. A XG+. Está vendo? XG+. É o nome dela. E ela difere de uma coisa. Vocês estão vendo que ela não tem retrovisores, né? Assim como tem a Mercedes Actros MP5. Que era para sair aqui para o multiplayer. Era para sair para o Aerotruque. Mas foi cancelado, né? Devido a um vazamento aí. Acabou sendo cancelado. Não sei se eles vão fazer ainda. Assim como a Mercedes Actros MP5. Ela não tem retrovisores, tá? Ela tem isso daqui. Quer ver, ó? Câmeras. Está vendo isso aqui, ó? É uma câmera, tá? É uma câmera que mostra os carros que estão vindo lá atrás. Do outro lado também tem, ó. Tem a câmera aqui. São câmeras. E quando você liga o caminhão, as câmeras ligam. Quer ver, ó? As câmeras ligam. Está vendo só? Quando você desliga, elas se desligam. Quer ver, ó? Então os caminhões agora é o futuro, né? Dos caminhões vai ser assim, né? Então você liga. Eu vou mostrar aqui o painel do caminhão. Ela ficou bonita essa da final, ó. O painel aqui totalmente digital. Totalmente digital. Ficou bem bonito, né? Pisca para a esquerda. Pisca para a direita. As luzes, ó. Estão vendo? A luz da passagem. Enfim, está muito bonito. Você acelera, ó. Está vendo? O contagiro é digital. E a velocidade também. A hora que a gente anda, ela mede digitalmente também. Ela é totalmente digital. Ela é 100% digital. O GPS funciona, tá? Só que eu estou com ele desligado. Por causa desse meu outro GPS aqui do jogo, tá? Vai acabar se confundindo aí. Então é melhor não usar. Não pode se confundir aí. Por causa do modzinho do GPS que eu tenho, tá? Então eu vou andar com ele desligado aqui, tá? Eu me guio pelo GPS ali do caminhão, tá? Da tela. Então está aqui, ó. Onde fica o GPS, tá? Vou ligar ele mais uma vez. Vocês estão vendo aqui, ó. Tá? O GPS é funcional. Só que eu vou andar com ele desligado, tá? Então aqui dá para você colocar. Coisa do ar-condicionado. O relógio ali. Marcando a hora do jogo, né? Não é hora real. Tá? Mas é a hora do jogo. Então tudo aqui, tá? Vou mostrar a cabine aqui, ó. Tá? Bem legal. O relógio lá atrás também mostrando a hora. 4h40 da manhã no jogo. Beleza? Então vou fazer uma carga aqui. Eu estou na cidade de Tampere, tá? Deve pegar uma carga aqui mesmo pela Finlândia. Só para mostrar. Eu estou com o reboque próprio, tá? Estou com o reboquezinho próprio. Só para mostrar mesmo aí a nova DAF. Beleza? Então vamos ver aqui no mercado de trabalho, pelo mercado de carga. Deixa eu ver se tem alguma carga para mais perto. Para que não pegue. Nós estamos com cortina, tá? Reboque de cortina. Então, a mais longa é essa daqui, né? Mas 3.700 não dá. Deixa eu ver o que tem para cá. Cótica. Cótica é 220. Vamos fazer essa para Cótica? Só para mostrar mesmo, tá? A DAF. E eu vou rodar com ela no Offline, tá? Não vou rodar com ela no Multiplayer. Multiplayer eu continuo com aquela Volvo FH16 antiga, tá? Eu não sei se a BTC está pensando em trocar o caminhão padrão. Não sei. Porque chega uma hora que enjoa, né? Mas isso eu não sei, tá? Não sei de nada. Se o pessoal da BTC está pensando em trocar pela DAF nova. Para essa DAF aqui, certo? Então eu vou fazer essas de embalagens usadas. Mas vamos para a cidade de Cótica, certo? Para a Finlândia. Vamos... É como rodar só dentro da Finlândia. Fazer essa carinha aqui mais simples, tá? Mas é mais puta que tem aqui. 20 toneladas. Então vamos lá na Ica. Vamos pegar lá na Ica. Então um pouquinho para fora da cidade autêntica. Cidade de Céu. Vamos lá na Ica. E vamos entregar na Renalogistik lá em Cótica, beleza? Inclusive foi a empresa que nós ficamos, né? No comboio de ontem já, né? Já estou gravando aqui na madrugada de minutos para segunda, né? Então no dia de ontem fizemos a viagem de Dalgave Pils na Letônia para Cótica. Já fiz a live, né? Só está faltando eu arrumar o texto lá bonitinho lá. Mas eu vou arrumar isso depois com calma, tá? Eu tive que fazer as outras rotas do comboio aí. O pessoal já me ajudou aqui a fazer. Então não tive tempo. E hoje também não teve a live do Train Station Renovation justamente porque eu estava fazendo as rotas aqui do comboio da empresa e tal. E não deu para fazer, tá? Então peço desculpas e fica para o próximo domingo se não tiver assim coisa muito acumulada para fazer, tá certo? Então o Train Station Renovation volta na quinta-feira normalmente no seu horário habitual do ataque, beleza? Vamos pegar então essa carga. Tudo preparado. O GPS é o mesmo, né? Vamos abrir os vidros aqui. Eu já parei para descansar. Porque eu estava precisando no jogo. Então os vidros funcionais. Desde a 1.38 eles funcionam, né? Acender aqui as luzes e vamos então pegar carga. Bora lá. O dano está cheio, né? Precisamos nos preocupar com o combustível. Vire à direita. Direitinho, que tem uns botes, né? Tem também o trem, né? Opa, era para o outro lado. Calculando uma nova rota. Era para o outro lado, eu errei. Agora deixa. Prepare-se para virar à direita. Vire à direita. E essa DAF, ela já está no... Ela já aparece também no tráfego do jogo, tá? Prepare-se para virar à direita. Já aparece no tráfego do jogo. Então eu já vi ela no tráfego do jogo também. Vire à direita. Ela já aparece no tráfego. Gostei, viu? Bonita a nova DAF. Muito bonita. Deixa eu ver a buzina dela também. Ah, era igual que eu tinha na Mercedes. Porque nesse save eu usava a Mercedes. Eu realoquei ela para outra garagem, para outro funcionário da empresa. E peguei essa DAF aqui para rodar o off aqui nesse save. Tá certo? Vou fazer só uma viagem puta, tá, pessoal? Subo para o canal. Fica meio que no lugar do train station renovation, tá? Já que não deu para fazer. Vai. Parou de sinalizar. A gente tem que tomar tudo cuidado, porque tem lote, tem transa. Prepare-se para virar à direita. Gostei, viu? Achei bonito o painel da DAF. Vire à direita. Bonito mesmo. Se vai vir aqui para o Brasil, eu não sei, né? Mas poderia ter, né? E a DAF é mais difícil de ver aqui no Brasil. Dificilmente eu vi, eu já não sei não, né? Porque é a última vez que eu vi uma DAF circulando aqui no Brasil. Na rotatória, pegue a terceira saída. A terceira? Entrei errado, era para ter entrado por aqui. Saia agora. Na rotatória, pegue a terceira saída. Nossa, está a 65 km a carga. Caramba, está longe essa carga. Vamos lá, então. Vamos buscar ela. Nesse vídeo aqui, fica no lugar do vídeo do train station, tá? Vamos fazer assim, né? Falei, não, vou pegar a nova DAF, vou comprar ela. E aí a gente já... Posso entrar isso? Eu não posso. Então, vou mostrar ela por fora, né? Vou mostrar devagar aqui, para não dar problemas. Aqui, ó. Legal, né? Bacana. Ficou bacana essa nova DAF, ficou bem bonita. Você repara no painel ali, a velocidade, ó. Olha só. Segue reto aqui, segue. A gente só consigo mostrar sem dar acidente. Vamos lá. E aqui, ó. Vamos lá. E aqui, ó. Legal, você vai colocando a... E vai marcando ali o painel Abaixo também ele vai marcando a quantidade de combustível que já conseguiu sumir Bacana isso Continue à direita e depois pegue a saída à direita Pegue a saída à direita Na rotatória pegue a segunda saída Saia agora Montenha-se à direita Na rotatória pegue a terceira saída Chegando aqui na Ica Onde nós vamos pegar a carga Chegamos aqui na Ica Aqui estamos, são e salvos O que a gente vai carregar? Esse aqui que eu vou carregar Porque eu não sei Às vezes ele fala pra vir por aqui Mas não é por aqui É, é aqui, mas Deixa eu ver aqui Essa Ica é meio doida Às vezes ele pede pra entrar de um lado e pra pegar a carga do outro Exatamente isso Essa Ica é meio doida Vamos fazer a volta aqui Se eu conseguir fazer o balão É, o caminhão é novo Estou com medo de bater o caminhão novo Já enroscou lá Tem jeito Tem um reboque aqui Ah, tem caixa aqui Isso aqui, isso aí Aqui é um problema pra manobrar Agora eu estou preso Eita Achei um jeito de sair daqui Você vê que GPS é maluco Ele faz você marcar Ele marca errado Ele não marca do jeito que ele tem que marcar Ele marca errado Esse GPS é louco também Isso é uma coisa que eles podiam corrigir também no jogo, né O GPS Somente nessa empresa aqui na Ica Geralmente na Ica tem Deixa eu ver se eu consigo fazer o balão aqui Ah, a volta aqui Vamos ver aqui Esse GPS é louco Você vê que ele mandou entrar aqui, né Vocês estão vendo que ele mandou entrar aqui Não era pra entrar aqui Esse vídeo aqui não sei se eu vou conseguir subir de madrugada, não Vou ver Se der, sai de madrugada Se não Sai amanhã à tarde Pronto Pra entrar aqui É pra entregar aqui, né Aqui é pra entregar Perde o tempo, cara Lá na outra entrada Ele mandou entrar aqui Ele mandou entrar aqui Não é aqui É pra pegar a carga Pra lá Tem que entrar aqui É aqui pra pegar a carga Pra carregar Mercado de carga Vamos lá Tá aqui ainda Pegar o trabalho Aí só falta não ser aqui o local pra carregar Deixa eu ver Não, é aqui sim Tem que fazer uma manobra E aí, chefe Vai abrir ou tá difícil? Falando que tá bugado isso aqui Bugou Não quer abrir a... Deixa eu aproximar mais Ah, bom Acho que você não ia abrir Como que eu vou enfiar esse... Esse... Coisa aqui no meio de dois, três rebolques Não é? Não sei não Se eu vou conseguir Vou tentar Se não eu pulo aqui Eu não queria pular, né Não é tão complicado Não sei que era mais apertado que tem presa que apertado Pra fazer esse tipo de carga Mesmo com reboque simples assim É apertado O bom desses 4x2 é que eles são mais rápidos pra manobrar, virar Os outros já são mais complicadinhos Eles demoram mais pra virar Esses 4x2 eles têm a vantagem de virar o volante mais rápido Fazer manobras mais rapidamente Não é tão forte, mas é melhor torto do que serve Pra dizer a minha velha avó Vamos lá Enter Vamos lá Deixa eu só ver o que eu uso aqui pra... O que é melhor aqui pra usar Vou entrar aí Trip 1 É porque ele dá... Distância, né Deixa ele aqui no Trip 1 Porque ele dá 76km rodado, né Então vamos deixar aqui no Trip 1 mesmo Vamos lá Vamos começar... Ah, deixa eu mostrar o mapa, né Não custa nada Mostrar o mapa então Essa é uma rotinha curta, tá Saindo aqui da Ica de Tampere, beleza Aí nós vamos pegar aqui a rodovia 3 Descer pela 3 Até perto de Helsinki A gente vai pela 50 Beleza Nós pegamos a rodovia 7 Que vai nos levar até a Renar Logística Na cidade de Kotka Beleza Então vamos lá Vou sair aqui Vou sair aqui Vou sair aqui Esqueça isso Eu encontro uma nova rota GPS é doido Vire à direita O bom de não ter o... De não ter o... O retrovisor é isso Você ter uma visão mais ampla Do... Uma visão mais ampla Deixa eu ligar as lanternas Porque senão eu vou tomar uma multa Quando vai me ligar Só uma saída Aí quando for umas 8 horas do jogo Pegue a segunda saída Eu vou colocar como uma gameplay Tá Mas é pra mostrar a DAF Vou colocar como nova DAF Pois é... DAF 2021 X de jenais Não adianta botar Porque é rotatória Aqui não adianta Na rotatória, pegue a segunda saída Saia agora Eu acho que vou tirar esse modzinho Do GPS Não que ele me atrapalhe Sei lá Eu não estou acostumado Com aquele espelhinho pequenininho Prefiro continuar sem ele Porque ele trava Quando ele descobre alguma coisa Ele fica travado E demora pra voltar Passar pra testa Mantenha-se à esquerda Então, bora lá O painel aqui tem várias funções Com o computador de bordo Várias funções Vou deixar nessa função Mas é bonito Gostei bonito o painel Eu comecei de Tampere Eu podia ter começado de Budapeste Mas comecei de Tampere Que foi a última cidade Que eu fiz com a Mercedes Ainda E eu realoquei aquela Mercedes Actros 2014 Para funcionário do jogo E peguei a DAF nova Para mostrar aqui pra vocês E eu vou ficar com ela Aqui no save do off Nós vamos rodar de DAF Aqui no final Gostei, mas não é bacana Olha o que ele marca. É a marcha. Peguei uma de 16, tá? Esse caminhão aqui não tem duas. 16 marchas. É, eu ia deixar naquela tela ali, mas deixa nessa aqui que eu acho mais bonito. Deixa assim, vai. Está mostrando ali a ponta giro digital. E um lombinho novinho, cheiro anda novo. E um lombinho novinho. E um lombinho novinho. E um lombinho novinho, queário. Vamos lá, vamos montar. Mantenha-se à esquerda Por que eu estou querendo desativar o GPS? Porque o GPS é mod, ele não é o GPS do jogo original Vou deixar o do jogo original para ver se eu consigo fazer com que o GPS do caminhão Fique ligado, eu tenho que andar com ele desligado se eu tiver que usar esse GPS Pegue saída à direita Vou ver se eu desatimco ele nos modos Mantenha-se à esquerda Excuse-moi departure Deze Evan khabar Você teria que te ajudar Não sei se alguém tiver pensão, não sei, as vienes, não dá ideia de alguém aí, sei lá, não sei onde nós fomos Vamos trocar pela nova DAF, o caminho padrão que a gente troca, não tem problema Vou trocar a escane pela DAF Não sei, as vezes a pessoa não está pensando, não sei onde você vai dar nada, é só uma suposição Continue à direita e depois pegue a saída à direita Pegue a saída à direita Vire à esquerda Vire à esquerda Vire à esquerda Porque, sei lá, ia sair com um motor de, sei lá, 580, 600 cavalos, que nada, como os 580. E o bom que aqui no painel, deixa ver se eu consigo mostrar, o bom que no painel, dá pra ver a frente, tá vendo, vai marcando a quantidade de combustível que tá sendo consumido, ó, falta 93% pro tanque zerar, tá vendo, então você tem uma noção mais ou menos do combustível, uma noção mais ou menos ali, quanto combustível você já gastou. Gostei do painel dessa, desse caminho. Não é tudo digital, né, e os espelhos também, né, são digitais, como eu já mostrei aqui, ó, quando eu ligo o caminhão, ele liga, são as câmeras, né, não é espelho digital, é espelho por câmera, por câmeras. Duas câmeras que ficam na parte de fora do caminhão, mostram atrás. Sempre o caminhão entrando aqui, o ônibus entrando, não é pra entrar. Eu preciso testar o controle que eu comprei. Que é controle de Playstation 2 e serve pro computador também. Vou testar ele aqui no jogo. Vou pegar e testar pra ver. As funções, vale até botar aí as funções nele. Mas não vai dar pra pôr todas as funções, né, se eu for jogar com controle, não vai dar pra pôr todas as funções, porque... Algumas funções tem que ficar no teclado, né, não tem jeito. Continue à direita e depois pegue a saída à direita. As funções principais seriam acelerador, freio, seta, pra direita e esquerda, escaleta. Eu faço tudo no teclado, né, então... Vire à direita. Você vai dar certo. Passar aqui. E esse espelho pequeno atrapalha. Sim. Dá pra você ter uma noção. Agora, quando o teu espelho virtual grande do GPS normal, multiplayer, por exemplo... Aí você tem uma noção melhor. Dá pra você ter uma noção melhor. Liga em frente. Liga em frente. Liga em frente. Você vai ligar pelo menos o furoba. Está minha a todo o furoba, ligar? Eu creio que a gente não é assim, mas é só o furoba, ligar. Vire à direita Estamos chegando já, já estamos aqui em código Vamos aqui na Renar Logística Prepare-se para virar à direita Para ver dela é bom, hein? Vire à direita Acabou, sim Lá Ali no cantinho? Qual cantinho que ele fala? Vamos ver qual cantinho que é Aqui Mas tem espaço para manobrar Opa Mas é ali não dá, né? Tramec de Ré Vamos ver 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 Algo Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí